Olha isso, gente, imagina ela com uma raquete de tênis e um jogatênis, todo de girafa, olha isso. A minha filha tem um colete de pelinho, acho que vocês não estão preparados, porque eu também não tava quando a caixa chegou, gente. Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Que saudade de sentar aqui e gravar um vídeo pra vocês. Acho que faz tempo que eu não gravo um vídeo assim, né, paradinha, sempre é vlog, sempre é dia a dia, correria. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês os meus escolhidos, as minhas peças escolhidas lá da Mimus Baby. A Mimus Baby, assim como o nome já diz, né, é uma loja de roupinhas infantis e eles têm de tudo que vocês podem imaginar. Quando eu entrei no site deles, eu quase pirei, vocês não estão entendendo, gente. Tem muita peça linda, eu trouxe aqui pra vocês todas as peças que eu escolhi no site, porque assim, mamãe de primeira viagem pira mesmo, tá? Então assim, eu não fiz a contida não, gente, tem muita peça linda. E é claro que antes mesmo de mostrar as peças que eu escolhi, eu já vou avisar vocês que vocês têm cupom de desconto. Vou deixar aqui na tela pra vocês, é TAMI10 o meu cupom, tá bom? Então aproveitem, entrem no site deles, entrem no Insta, conheçam as peças que eles têm, tenho certeza que vocês vão amar. Se você está gestante, né, preparando o enxoval do seu bebê ou se você já tem um bebê também, aproveitem. Gente, é uma loja enorme, variedades assim que não acabam mais e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então chega de blá 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 e bora pro vídeo que eu sei que é o que vocês querem ver. Porque eu vou começar mostrando duas coisas que não são roupas, mas que a Cecília ganhou de presente, que foi esse chocalho. Olha só que legal, gente. A Cecília, ela não tinha chocalho ainda, então agora ela tem. E é legal porque aqui, ó, é bem macio, tá vendo, ó? Então é legal que ela pode apertar, pode colocar a boquinha, morder, que é bem macio. E faz barulho, né, gente? Vou deixar aqui do ladinho. E outra coisa que eu achei simplesmente incrível, maravilhoso, falei, meu Deus, eu preciso... Olha, na Mimos não tinha maturidade pra comprar, porque se tivesse, eu tinha pedido uma tonelada. Olha esse tênis, gente! Que coisa mais linda! Não, vocês não estão entendendo, gente. Gente, ele é um modelinho no número 17. E é muito parecido, gente, com o modelinho da Adidas mesmo, né? Que tem as três risquinhos aqui, que a gente ama o modelo clássico deles. Então é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu amei. Simplesmente maravilhoso. Olha, detalhe aqui em glitter, gente. Glitter cor-de-rosa. Lutem comigo com essa garota usando tênis de glitter cor-de-rosa. Vamos lá, gente, que tem muita novidade. Simplesmente um vestido lindíssimo. Eu escolhi as coisas em tamanhos variados, tá? Tamanho P, M e G. E acho que tem uma peça recém-nascida que eu já vou mostrar pra vocês. Justamente pra que a gente consiga intercalar bastante as peças, né? Não adianta a gente pegar tudo no M, porque... ou no P, enfim. Porque a gente tem dó que as roupas escapem, né? Então eu peguei um pouquinho de cada tamanho, porque daí eu sei que no P a Cecília vai ter roupa da Mimos, no M também, no G também. Então esse vestido lindíssimo aqui, gente, ele é de botão aqui atrás, ó. Tá vendo? Muito, muito lindo mesmo. Ele é todo de borboleta e de florzinha, bem festivo assim. Mas eu vou vestir minha filha com essas roupas lindas, maravilhosas em casa mesmo. Porque se a gente guarda só pra sair, não usa, tá? Então vocês se preparem, porque tem muito look lindo. Esse daqui, gente, é um body. Olha o detalhe desse body, gente. E aqui são duas peças, tá? Ele sai assim. E olha aqui, detalhe de body lindo. Maravilhoso. Junto com essa bermudinha, gente. Olha essa bermuda. Ah, que tem um laço aqui na frente lindíssimo. Maravilhoso, gente, de ficar alucinada. Um vestido, simplesmente no verde água. E aqui, gente, tem um laço. Olha isso. No ombro tem um laço. Me digam se tenho estrutura pra uma bebê que vai usar um vestido de laço. Coisa mais perfeita do mundo. E olha isso. Olha isso, gente. Que gracinha. Imagina isso aqui, minha filha com um tênis e uma raquete pra jogar tênis. Eu achei esse vestidinho de golinha muito, muito, muito. Aqueles vestidinhos de jogadoras de tênis, assim, que são ricas, milionárias e vão jogar tênis. Sabe? Olha isso, gente. Imagina ela com uma raquete de tênis e não jogar tênis. Ai, que bonitinha. Eu achei simplesmente lindíssima no amarelinho, gente. Ai, tão gracinha. Imagina... Daí tem esse detalhe rosa, né? Aqui, ó, da gola. Então eu já imaginei ela com um laço. Inclusive, eles mandaram um laço lindo. Deixa eu abrir aqui o pacotinho. Com certeza vai ficar maravilhoso. É um lacinho, ó. E é esses de meia que não machuca a cabeça do neném. Então imagina ela com esse lacinho, assim, ó. Rosinha e amarelo. E de tênis, gente. Ai, não. Coração da mãe fica enlouquecido. Outro conjuntinho é esse daqui. Olha isso, gente. E outra coisa. A qualidade dessas peças, vocês não estão entendendo. A qualidade é maravilhosa. Juro, quando chegou... Eu já sabia que a qualidade era boa, mas eu juro pra vocês que me surpreendeu, sabe? A qualidade, assim, tipo, do body, a maciez, ele estica, sabe? Então não é aquele body que é aquele tecido duro, engessado, sabe? É muito macio, de verdade, gente. De verdade mesmo. Esse daqui, então, é o bodyzinho rosa. E aí é conjuntinho com esse shortinho branco aqui, que tem um laço também lindíssimo, ó. Todo de detalhezinho, o shortinho inteiro, gente. Olha que coisa linda. Maravilhoso, né? Depois querem que as mamães tenham maturidade pra um negócio desse. Não tenho, não. Olha essa calça, gente. Com essa cinturinha de elástico aqui. O que eu acho ótimo, porque tem bebês que são mais magrinhos, bebês que são mais cheinhos. Então aqui ser de elástico é bom, porque serve pra todo mundo. E olha só, gente, eu não tenho estrutura pra essa calça. Olha que coisa mais linda. Meu Deus, e ela é tipo de sarja, sabe, gente? Olha o material de perto. É um jeans bem macio, bem macio, bem macio. Tipo sarja, eu acho que chama. Não sou muito experta em nome de tecido, não. Agora, vocês vão morrer comigo. Um catavento, um catavento não, um cata-ovo, gente. Quem lembra, eu usava muito isso aqui. Chapeuzinho cata-ovo, gente. Gente, junto com esse conjunto de... Olha isso. Não, não tenho estrutura, gente. Uma jardineirinha. Olha as costas. Uma jardineira com esse bórezinho aqui, nessa cor salmão, que eu achei lindíssima. Cecília, acho que não tinha nenhuma peça nessa cor. Todo de girafa. Olha isso. Girafinha, gente, girafinha. Como assim, gente? É girafinha. É a cara da Cecília. Pra quem não sabe, o nosso chá revelação foi todo de girafinha. Porque minha filha é uma girafinha. E aqui o chapéuzinho cata-ovo, gente. Coisa mais linda da vida. Como é que não pira, gente? Meu Deus. Continuando com mais uma jardineira. Vocês vão ver que eu peguei roupas tanto de calor quanto mais de friozinho. A Cecília vai nascer no verão, né? Mas recém-nascido sempre usa umas roupas um pouco mais quentinhas. A gente fica bastante no ar-condicionado também. E sempre tem aquelas temporadas de chuva que fica o tempo um pouquinho mais fresquinho. Então, algumas peças eu peguei na manga longa. Peguei mais quentinhos, porque eu acho que também usa, né? Que é o caso desse macacão aqui. Que, na verdade, ele é uma jardineira, mas com calça, né? Olha só, gente. E de arco-íris. Olha o detalhe desse tecido, gente. Sortei quando eu vi. Verdinho, lindíssimo. Maravilhoso. Olha isso, gente. Aí com esse bórezinho. Gente, a qualidade dessas peças. Vocês não estão entendendo. Com esse bórezinho aqui. Esse daqui é um tamanho M. Maravilhoso, gente. Maravilhoso esse macacão. Ele é mais quentinho, meio de soft, assim, sabe? Mas pros dias que chove, ou até pra sair à noite, ou coisa assim. É ideal, gente. Ideal mesmo. E aí voltamos pra quê? Pras roupas curtinhas, né? Pras pernocas de fora. O Bruno amou esse macacão. Ele simplesmente enlouqueceu quando ele viu. É um macacãozinho com as pernocas de fora, né? Atrás ele é trançadinho assim. De bórezinho também. Todas essas peças, elas são peças individuais, tá? Então é a jardineira e o bóre. O bóre não é junto com a jardineira. Então você pode usar as coisas separadas aí. Outra peça que eu achei maravilhosa foi esse macacãozinho aqui. De calça, mas de alça. Olha que lindo, gente. Aqui eu tenho que passar direitinho, porque ele tá rebitado, ó. Mas eu achei lindíssimo a estampa dele todo de borboleta e florzinha, gente. Não tem estrutura. Simplesmente incrível. A Mimos Baby arrasou demais nessas coleções, nessas peças, gente. Vocês estão preparadas para o que eu tenho pra vocês aqui? Estão preparadas para o que eu tenho pra vocês aqui? Simplesmente um colete de pelinho. Gente, um colete de pelinho. A minha filha tem um colete de pelinho. Olha isso. Olha isso! E aí faz conjunto o quê? Com uma calça jeans, gente. Com uma calça jeans! Meu Deus do céu, que coisa mais bonita, gente. E a calça jeans, não consigo pegar tudo com uma mão só. Mas olha só, gente. A calça jeans. Simplesmente linda. E aí a gente montou pra usar assim, ó. Me diga se eu tenho estrutura pra isso aqui. Me diga. Me diga. Embaixo tem um bode, né, gente? Então, como eu falei, gente, são tudo peças avulsas. Então é um bode. Um bodezinho. Com o colete. E com a calça jeans. Linda! Vocês não estão preparadas pra isso aqui? Olha, gente. Um vestidinho de dinossauro. Lindo. Tem brilhos. Olha só os brilhinhos. Muito gracinha. Um vestidinho de malha. Super fresquinho. Super gostoso pro verão. Super confortável. Pra Cecília ficar super à vontade. Mas o melhor a gente deixa pro final, né, gente? Tem duas peças que eu tô assim... Alucinada! Alucinada! Que é esse daqui. Simplesmente um macacão RN. Porque eu falei pra vocês que tinha uma peça no RN. É esse daqui. Dá de usar como saída maternidade. Porque ele é simplesmente impecável, gente. Impecável. Atrás ele é de botão, assim. E olha isso. Bordado, gente. Olha o detalhe disso daqui, gente. Fala sério. Perfeito, né? Perfeito! Vocês estão preparadas? Acho que não, hein? Acho que vocês não estão preparadas. Porque eu também não tava quando a caixa chegou, gente. Simplesmente um vestido de onça com colete preto e uma calcinha pra usar embaixo do vestido. Gente! Ó, um vestidinho aqui. Aí ele tem o coletinho. Ah não, gente. E aí vem o quê? A calcinha pra usar por baixo do vestido pra não aparecer a fralda. Ai, gente. Um colete preto de pelinhos. Gente do céu. Que coisa. Como eu falei, tudo peças avulsas, né? Eles vendem as coisas tudo separadas. Não. Quando eu vi essa quantidade de coisas, essa quantidade de peça linda. Não tem como, gente. O coração da mãe se derrete mesmo. Eu sou babona mesmo. Eu não tenho maturidade mesmo. É isso que, o quê? Os filhos causam na gente, né? Ainda mais com essa chuva de hormônios que acontece na gravidez. A gente vê uma caixa recheada de amor e fica emocionada. Então, não esqueçam que vocês têm cupom de desconto, que é TAMI10, lá no site da Mimos, tá, gente? Tem muita peça linda. Vocês vão se apaixonar. Com certeza, eu vou escolher muitas outras peças da Mimos e vou trazer aqui pra mostrar pra vocês as minhas escolhas. Porque eu simplesmente tô apaixonada. A qualidade, vocês não precisam ter a menor dúvida, o menor medo. Ai, será que é bom mesmo, gente? É ótimo. Não é bom mesmo. É ótimo. Eu tô dando a minha palavra pra vocês, tá? Então, de verdade, podem se divertir lá no site da Mimos, no Instagram deles também. Fala que vocês são minhas seguidoras, que vocês vão usar o meu cupom. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, esse daqui foi o vídeo de tantos looks lindos. Imagina eu fazendo as fotos no Instagram com a Cecília, com esse tanto de look. Vocês vão lembrar. Hum, esse look é lá da Mimos. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E Mimos, muito, muito, muito obrigada por essa caixa recheada de amor. Muito obrigada mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau!